E aí Entrando em campo agora os treinadores e o árbitro O treinador do Brasil vai deixando o banquinho ali para o nosso arqueiro brasileiro E agora vem caminhando para o alvo, para o campo de competição, perdão Na frente vem o arqueiro italiano, seguido do arqueiro brasileiro Dois arqueiros Vem caminhando para o alvo Para a linha de competição Luciano Rezende tem 38 anos, é o número 43 do ranking mundial Já foi o número 36 do ranking mundial no ano de 2015 Roberto Airoldi, italiano, tem 40 anos de idade, número 26 do ranking mundial Já foi o número 23 do ranking mundial no ano de 2016 O senhor David Martin é o juiz que vai conduzir na competição entre os arqueiros Indicando então que o primeiro arqueiro a iniciar A disputa é o arqueiro da Itália Roberto Airoldi Roberto Airoldi, posicionado na linha de tiro, ele está em pé para disparar Luciano Rezende vai atirar sentado no banquinho 10 pontos do italiano 9 pontos, muito perto da linha de 10 pontos do Luciano Rezende 9 pontos do italiano 9 pontos do italiano Roberto Airoldi 10 pontos de Luciano Rezende Tudo igual no placar 9 pontos do italiano 28 para Roberto Airoldi O Luciano espera um pouco para iniciar seu tiro 7 segundos restantes agora 10 pontos Linda a série de Luciano Rezende Que tem acumulados 29 pontos Mas ainda com uma flecha duvidosa O treinador do arqueiro brasileiro O treinador André Xavier vai até o arqueiro Luciano Rezende Para deixar ali suas orientações E também felicitá-lo pela bela série Que faz 10-10-9 provisoriamente no alvo Confirmado então a pontuação 10-10-9 Um ponto à frente A gente vence o primeiro 7 Luciano Rezende Roberto Airoldi Roberto Airoldi From Italy From Italy is now Starting the second end of this match 7 points Agora Luciano Rezende Preparado para o disparo 9 pontos Muito seguro nos disparos O arqueiro brasileiro 4 flechas no amarelo até o momento 2 de 9 2 de 10 pontos E o já medalhista desses jogos Roberto Airoldi Italiano Marcando mais 7 pontos 8 pontos 8 pontos 8 pontos do Luciano 17 a 14 no placar 9 pontos 23 para o italiano Luciano deixando passar um pouquinho do tempo Abre o arco com 8 segundos restantes 7 pontos E ele vence o segundo 7 Luciano Rezende Tem 24,23 Ganha mais 2 pontos O treinador do brasileiro vai ali Dá um abraço nele Entrega as flechas Que foram disparadas na primeira série De volta para o arqueiro Vai passando as suas orientações Lembrando a vocês Amigos da torcida Que todos os arqueiros Aqui nas parques Merecem o nosso respeito Vamos torcer o arqueiro brasileiro Mas vamos respeitar o arqueiro brasileiro O arqueiro brasileiro Realizada neste domingo Já é medalhista Desses Jogos Olímpicos Paralímpicos Aliás Também tem uma medalha de bronze Por equipes No Paracampeonato Continental Perdão No Paracampeonato Mundial De 2015 E no Paracampeonato Continental De 2016 E de 2014 Duas medalhas de bronze Por equipes E é ele que vai iniciar disparando Oito pontos do italiano Luciano puxa a corda do arco Até o rosto E dispara Oito pontos também Os familiares do Luciano Dando muita vibração positiva Torcendo ali Bastante entusiasmo Sete pontos do italiano Tem 15 pontos agora no placar Luciano Rezende dispara Marca 10 pontos Última flecha desta série Dez pontos do italiano Tem 25 no total Luciano Rezende com 18 pontos acumulados Tem uma ligeira folga para disparar Ele precisa de oito pontos Ou melhor para vencer este set E ele vence Primeira vitória de Luciano Rezende E rumo As finais 26 pontos 26 pontos For The Brazilian Luciano Rezende Against 25 Of Roberto Enolde Winning In the Three sets Of this match 29 28 In the first set 24 23 In the second And 26 In the third set Of the match Congratulations To the Brazilian Archer Luciano Rezende Who moves To the next Phase Of this competition Muito bonita Participação Do Luciano Rezende Disparando muito bem E seguindo agora Para a próxima fase Obrigado